Olha só gente, polícia investiga duplo homicídio na zona sul da nossa capital Terezina. Dois homens estavam sentados na porta de casa quando foram atingidos. Tony Silva tem mais detalhes, quem se para pra gerar é o Rafael. Nós tomamos conhecimento na noite do fato dessa ocorrência e nos foi relatado pelos policiais que estiveram no local que um veículo contendo quatro elementos armados se dirigiram à rua, essa rua do Lourival Parente. Ao avistar as duas pessoas, os dois jovens que estavam sentados em uma calçada efetuaram o disparo contra eles. A gente acredita pelo modus operandi que tenha sido uma coisa já direcionada, já planejada para fazer. Então são informações que a gente tem, são aquelas informações que a Polícia Militar coleta quando chega no local, a gente coleta aquilo que é possível até porque a gente sabe que a população tem um receio de passar, quem sabe alguma coisa, de passar mais informações. Quando alguém quer matar alguém, ele procura uma forma, ele vai encontrar a forma de matar. Então esses elementos, eles estão praticando esses crimes. Tem lá o motivo, a gente não sabe qual é esse motivo, inquieta quem vai dizer. Mas o fato é que a gente vai procurar... ... ... ... ... ...